O laboratório de drogas funcionava nesta casa no Jardim Bom Jesus, em Goiânia. Pelas imagens feitas pela equipe do 9º Batalhão, o imóvel era de uso exclusivo do tráfico. Cômodos vazios, quase sem móveis, apenas com material para refino da cocaína. Antes de chegar ao endereço usado pelos criminosos, a polícia abordou um motociclista no setor Urias Magalhães. E com ele foram encontradas 135 porções de cocaína. Ao perguntar sobre a origem dessa droga, a equipe descobriu informações sobre o laboratório. Ou seja, esse indivíduo que estava na casa, a responsabilidade dele era o quê? Pegar a cocaína em estado puro, que vem em peças, já em tablets, e aí a partir daí fazer a mistura dessa cocaína pura com outras substâncias. Qual que é o intento? Aumentar o rendimento da droga. Pega uma peça de cocaína pura de mais ou menos 1 kg, mistura-se essas substâncias, transforma-se em aproximadamente 2 kg de cocaína, que habitualmente eles chamam de cocaína comercial. E essa sim é fracionada e vendida ao usuário. Além da dupla presa, foram apreendidos 4 tabletes de cocaína, 1,5 kg da droga fracionada, balança de precisão, embalagens e outros materiais. Os dois presos já tinham alguma passagem, algum registro policial? Nesse caso, não. Inclusive, tem sido uma prática relativamente comum nesse tipo de crime, das chamadas centrais do tráfico, que fazem essa entrega a delivery. Via de regras, recrutam homens, jovens, normalmente sem passagens, que a priori chamariam menos atenção dos órgãos competentes. No Jardim América, os policiais descobriram um depósito de drogas. Três suspeitos eram responsáveis por guardar a droga e levar para os traficantes de várias regiões de Goiânia. O primeiro deles foi encontrado no setor Santa Genoveva, com uma peça de maconha embaixo do banco do carro. Logo após ser abordado, a equipe fez uma breve busca no veículo, e já localizou essa peça de maconha por baixo de um dos assentos do carro. O homem confessou que faria a venda e a entrega dessa peça de maconha, e após algum tempo, levou a equipe no local de origem, de onde ele havia saído com esse entorpecente, que é uma casa no setor Jardim América, também em Goiânia. Já preso tentou enganar os policiais, indo a endereços errados, até chegar ao local onde estavam os comparsas. Nessa casa, haviam mais outros dois homens que estavam responsáveis por guardar a droga, o quantitativo total. Lá na casa, foram encontradas duas balanças de precisão e mais cinco peças de maconha. Então, esses três operavam de um modo um pouco mais simples do que a da outra ocorrência. Eram apenas esses três indivíduos. Normalmente, dois ficavam segurando a quantitativa maior da droga, enquanto um deles saia com o veículo, normalmente, para entregar uma peça de cada vez.